E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Galera, o vídeo de hoje tá top, nós vamos em busca aí galera de mais uma vez A gente conseguir aquela parada lá da caixa infectada ou a caixa normal Eu prefiro a caixa normal, porque a caixa infectada vem a mesma coisa E você ainda perde um tempo colocando ela ali na bacia ali, tá galera, no banho ácido Beleza, eu quero também conseguir pegar um cachorro lá, eu preciso muito do cachorro, tá galera Olha esse daqui, vocês terão uma ideia de como tá funcionando o bug que o Tubarão tá fazendo Já tô com 3 aqui, desse daqui, sua chance de conseguir um filhote de alta categoria Ao cruzar cães aumenta em 3%, tá galera Nós temos dois aqui ainda pra aprender aqui Depois eu vou fazer o macetinho lá Se você não viu o vídeo ainda de como conseguir a habilidade que você quer O link vai ficar aí embaixo na descrição E galera, brota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês Não repara o cachorro latino no fundo, tá Que é toda vez que eu tô gravando ele que aparece aqui no vídeo, beleza Então deixa eu ver se eu botei no Ultra A música tá rolando aqui, beleza galera E o link do nosso grupo do Facebook tá aí embaixo, tá galera É o seguinte, vamos começar nossa gameplayzinha aí galera Porque é o seguinte O vendedor pediu pra mim fazer essa parada aqui galera Fazer essa parada aqui ó A máquina de costura, tá galera A máquina de costura Vamos pegar a ferra aqui, tá galera Vamos fazer logo a máquina de costura aqui que é sem enrolação Pra gente ir lá trocar no vendedor Boa Máquina de costura já tá na mão Vamos jogar essas paradas pra lá Beleza, vamos jogar essas paradas pra lá Eu quero pegar a senha do bunker, tá galera Eu quero pegar a senha do bunker Olha aqui como é que eu tô aqui galera Olha como é que eu tô aqui ó Botei 20 lâmpadas aqui ó Pra varar a noite galera Varar a noite Olha isso aí, o eletrônico tá com 24% de percentual já Roupa 3 Essas outras paradas aqui eu não tô focado Tô focado no eletrônico primeiro Pra depois focar nos outros, tá galera Apesar que eu prefiro muito aquela barrinha de aço Beleza Então vamos lá galera Vamos lá, vamos pegar aqui o Vamos ver aqui no No rádio aqui galera Vamos ver aqui no rádio aqui Opa, até me espetei ali galera Até me espetei ali Vamos pegar a senha do bunker aí Tomara que eu não esqueça, tá galera? Se eu esqueci 49,468 Vambora galera Vamos partir pro vendedor E depois nós vamos lá no bunker, tá galera? 49,468 Tomara que eu não esqueça aqui não Pera, deixa eu anotar aqui galera Vou anotar aqui no Na paradinha aqui Pera aí Deixa eu anotar aqui Rapidão Vambora 49,468 49,468 Garoto Pronto, já foi Já tá anotado aqui Não tem como o tubarão esquecer Vamos direto lá no No vendedor, tá galera? Pra gente poder pegar nossas paradinhas ali Eu tô sentindo que eu vou ter que abrir portas, tá galera? Minha moto tá aparecendo muito lá no final lá Eu vou precisar abrir portas ali, beleza? E vamos que vamos, tá galera? Tomara que eu consiga uma parada legal aí Com esse disquete aqui, tá galera? Eu tenho que conseguir uma parada maneira com esse disquete Mas vamos lá, vamos lá Apareceu até Não, apareceu o vendedor, beleza O vendedor pertinho do Da paradinha ali, galera Pertinho Moleque Show de bola, galera Show de bola Vamos abrir as paradas aqui na boa, tá galera? Eu tô com o fone de ouvido aí Fica altão na hora que você abre o bunker, cara Na explosão aqui no ouvido aqui bolado, tá galera? Então vamos lá, vamos lá Vamos trocar essa parada aqui no vendedor Eu tenho uns caixotes pra abrir junto com vocês Mas eu quero juntar pelo menos 10, tá? Pra poder fazer um vídeo Eu acredito que de repente já tem até 10 Mas não sei, galera Não sei Beleza, galera? Foca nessa parada aí Pô, molezinha essa daqui, ó Olha isso Molezinha mesmo Molezinha Valeu, parceiro Toma Pare Parou, caraca, porra Quem sabe tuba Quem sabe eu tuba Joga pra cá Beleza Show de bola Vamos meter um dirigir aqui Ih, moleque Show Show de bola Galera, agora eu tô focado Focado Vou mostrar pra vocês aqui Que o tubarão tá focado, tá galera? Quando chegar ali Vamos botar um correr Beleza No bunker eu vou começar a subir a habilidade, tá galera? Porque eu vou abrir o bunker agora E vou começar a invadir Setor 1, setor 2 É andar 1, andar 2, andar 3 E assim vai, tá galera? E assim vai Vai ser isso que eu vou fazer aqui, hein? Vamos trocar Vou tirar essa Bereta aqui da mão do tubo Acho que é bereta, né? Nem sei Não lembro mais o nome dessa parada aqui não Vamos lá, vamos lá Se você não sabe a estratégia pra trocar habilidade Galera, não esqueça Vai aí embaixo aí Beleza? Vamos botar esse daqui Vai embaixo e... E assiste o vídeo lá, tá galera? Que o vídeo eu ensino Como que você troca A bereta, tá? Vamos ver se eu consegui aqui, ó 49 4 6 8 Vamos ver se é essa senha Ah, gravei, moleque Show Show de bola Vamos invadir aí Vamos invadir Que eu vou começar a ganhar habilidade também aqui, tá galera? Habilidade aqui E vamos que vamos Vamos esperar aí Abrir aí Abriu Show Beleza Uma abaixadinha aqui Que a gente vai pegar esse candango aqui, tá galera? Estamos com 2% aqui Show Já sapeca ele aí, ó Show Caraca, a cabeça dele bateu na parede aqui, galera Bateu na parede aqui Beleza Show Tem aquele gordão lá Caraca Uma porrada nele e nós já chegamos Em 3% ali, galera Em 3% Vamos Esperar aí Pegar a coordenada aí Show de bola Vou direto Não vou Não vou ali, ó Galera Não vou ali Ó, não vou abrir aqui Vou abrir depois Beleza Vou matar aquele gordão lá Uma porrada Nós já subimos ali O XP ali, tá galera? Tem muito zumbi ali embaixo Pra gente subir pelo menos Consegui umas Zerando do 1 ao 4 Se a gente conseguir 3 Experiências Aí vai ser top, tá galera? Consegui 3 experiências Vai ser top Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Vamos abrir aí, ó Show Tomara que venha um cachorro, galera Tomara que venha um cachorro Tô sem cachorro nenhum Tô com um cachorro nível 3 Mas não posso Existe o fluir dele Entendeu? Vem até a O novo evento, galera Exibir novo evento Ah, é o evento Da parada aqui, galera Pensei que era Aquele evento ali Beleza Tá longe, hein galera Tá longe Essa parada aqui Vou meter um Dirigir aqui Galera Vai ter que ser um dirigir Porque tá longe De Padedel Tá perto da nossa base Né? Perto da floresta Nível 3 A gente precisa subir Umas paradinhas Mas aqui Infelizmente aqui Não tem A parada de subir, né? Vamos lá Vamos no miudinho aqui Eu já vou trocar Pra minha katana, né galera Vamos trocar Pra minha katana aqui Porque aqui Aparece aqueles verdinhos Vamos ver, galera Vamos ver Que eu quero pegar Um cachorro aqui Boladão, hein galera Quero pegar um cachorro Aqui boladão Ih, já tem ali Um candango ali Tem Caraca Todos eles aqui Vamos por aqui então Vamos por baixo, galera Vamos por baixo aqui Aqui a gente já pega ele aqui, ó Beleza Já tem um protegendo A caixa ali, ó Será que tem cachorro aqui, ó? Não é a caixa infectada Show de bola Oh Ele vem pro papai, galera Ele vem pro papai Show Tem um cachorrinho aqui, galera Tem um cachorrinho aqui Vamos matar todo mundo aqui Só de alegria, galera Só de alegria Beleza? Vou deixar pra abrir A caixa no final Galera Tem que assistir o vídeo Até o final Pra ver o que vem de bom Aqui nessa caixa Valeu, galera? Quero ver, hein? Show Pega esse gordão aí, ó Caraca, a katana Não faz barulho, né, galera? A katana é boa Por causa disso, tá? Ó Arranca o curuco dele Arranca o curuco dele aí Ó, beleza Show Pô, aquele bug do Do coisa era top, hein, galera? Ih, rapaz Ver o gordão Já viu a gente, cara Será que vai dar pra matar ele Que essa katana aqui, galera? Beleza? Show Vou meter o pé aqui, galera Vou meter o pé aqui, ó Vou meter o pé aqui Que eu vou guardar Essa katana aqui, galera Pra poder jogar lá Naquela recicladora lá Valeu? Vamos pegar Esses itens deles aí Beleza? Show Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar logo o au au aqui Vem pro papai É fêmea, galera É fêmea Pega aí, ó Show Vai dar pra poder fazer a Uma cruzada ali Maneira, tá, galera? Pessoal Guarda a arma de vocês Que tiver no final, tá? Guarda a arma que tiver no final Porque vocês vão precisar Sempre tá trocando lá Naquela parada de experiência lá Tá, galera? Isso é a dica que eu dou pra vocês aí Beleza? Nossa moto aqui, ó Vamos guardar uma parada aqui Na nossa moto aqui, galera Vamos guardar aqui, ó Vamos guardar a bereta aqui Vamos guardar a katana aqui Vamos guardar a nossa cachorrinha aqui Vamos botar um encher aqui Show Porque aí, galera A gente não precisa vir aqui Na nossa moto aqui, tá, galera? Já limpamos tudo Que tem direito aqui Vamos ver aqui, ó Hehehe Moleque Deixa no comentário Quem viu o vídeo até agora Bota assim Hashtag até o final Beleza? Quero ver, hein, galera Quero ver Uh, moleque É Essa parada aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Motor é bom Esse aqui também é bom Essa daqui é boa Mas gasta muito carvão Pra poder fazer, tá, galera? Isso aqui é bom Essa daqui Ó Isso aqui a gente bota No nosso carro Show Oito É Mais ou menos, galera Não curti Muito não, tá? Vou ser bem sincero Pra vocês Não curti Muito Beleza? Vamos jogar o pano Pra lá O que mais aqui A gente consegue Pra levar logo De uma vez, galera? Deixa eu Na nossa moto lá Que eu vou botar logo Esse combustível ali Esse combustível ali Show de bola Beleza Vamos lá Tem comida pra caramba ali, hein, galera? Tem comida pra caramba Show Show de bola Pega a máscara Vamos deixar essa paradinha aqui Beleza, galera? Ó Fechamos aqui Que bonito aqui Esses itens aqui Não preciso Depois a gente Farma mole Valeu, galera? Eu espero que tenham gostado do vídeo Aí Tamo junto Abração Fui Valeu Tchau.